Olá galera do youtube seja bem vindo ao canal que quem fala é de novo tudo bem galera forte bate antecipado da vez aí é o 33 do contrário local oculto na tela de carregamento 10 beleza esse local curto vai ser aqui na cabana do solitário né vou falar onde é ele vai estar bem aqui nessa casa bem aqui beleza aqui ó maninha gente para acabando e o forte bate aqui dentro galera o vídeo de hoje vou ficar por aqui não inscreva deixe o like que ajuda mais pessoas ter acesso ao vídeo compartilhe com a gente o inscrito então já vou pegar essa pele de criador beleza tá por aqui até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí